Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o Salmo 17 e os aprendizados que Davi nos deixou sobre os três sinais de um cidadão do céu. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que sua vida será muito edificada com essa palavra. Comenta, curte, compartilha e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque nós precisamos proclamar a mensagem do reino de Deus para muitas e muitas vidas serem restauradas e experimentar essa paz, essa alegria que nós também temos. O Salmo 17 é o primeiro Salmo considerado Salmo de oração. Eu quero aqui destacar três prioridades que Davi demonstrava ser um cidadão do céu. Número 1, Deus em primeiro lugar. No verso 5 diz, dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Davi tinha Deus como sua prioridade, independente da situação, era para Deus que ele corria, era em Deus que ele buscava consulo. Às vezes temos mania de colocar a situação diante de Deus só quando as outras alternativas falharem. A gente tenta de tudo e quando não mais conseguimos é que recorremos a Deus. Porém, ele não deve ser nossa última alternativa, mas sim a primeira em todas as nossas situações. Número 2, saber quem é. No verso 1 diz, ouve Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos a minha oração que não é feita com lábios enganosos. Davi sabia de quem ele era e nas suas orações ele dizia isso para Deus. Tipo assim, olhe Deus, eu sou uma pessoa que tem andado nos seus caminhos corretamente, a minha boca tenho guardado, pode me examinar. Ou seja, ele sabia de quem era e se posicionava, sim, com essa certeza, independente do que as outras pessoas pensavam a seu respeito. 3. Não se iludir com o mundo. No último verso diz assim, Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Muitas vezes a gente se ilude com as coisas desse mundo. A gente acha que vai viver aqui eternamente. A gente se satisfaz com bens materiais, casa, carros, viagens, vida confortável. Ou quando não temos isso, a gente luta a nossa vida toda para ter, achando que é nisso que mora a nossa felicidade. Quando na verdade, gente, você pode conquistar tudo isso e vai ver que era tudo ilusão. O homem mais sábio que já existiu e que inclusive era muito rico também, né? Salomão só disse que tudo isso é ilusão. É essa a conclusão que ele chegou. Davi, o seu pai, já sabia disso antes dele e se apegou em Deus. Porque afinal, a gente descobre que realmente é isso que importa nessa vida. Não espere se iludir. Não espere perder tudo ou acontecer algo pior para você também reconhecer o quanto Deus deve ser sua prioridade e viver como o verdadeiro cidadão do céu. Tenha certeza que se você seguir essas três coisas, Deus em primeiro lugar, saber quem você é e não se iludir com o mundo, a sua vida será muito diferente. Que hoje você pense, você reflita sobre essas três coisas. Se realmente Deus está ocupando o primeiro lugar na sua vida, se você realmente sabe quem você é, se você escuta o que os outros falam a seu respeito ou você tem a certeza de quem você é em Deus. E não se iluda com o mundo. Não fique buscando só as coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro. E o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior e muito melhor. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Ele possa nos ajudar a realmente seguir essas três coisas que são umas dicas muito boas de Davi sobre os sinais de um cidadão do céu.